Nada você sai de 5 mil, 4 mil calorias descontroladas pra mil calorias de frango e salada. O que o seu corpo vai fazer? Perder retenção hídrica pra caramba. Então, muita retenção vai embora. Depois você começa a perder gordura. Só que o seu corpo vai chegar no momento que ele começa a equilibrar a perda de gordura com perda de músculo. Principalmente se não tem musculação. Porque o estoque começa a ficar um pouco sensível. Ele não quer você... Ah, eu vou chegar em 7... As pessoas têm, às vezes, o conceito de achar o seguinte. Restrição calórica. Eu vou chegar em 7% de BF. Não, o teu corpo não quer você 7% de BF. Se você tem massa muscular, ele queima junto também. Eu preciso desse estoque de gordura. E quanto menos gordura você tem, mais o corpo olha pra massa muscular. As pessoas, assim, maior... Esse cara me faz gastar. Eu preciso perder esse cara. Exato, sim. Por isso que a musculação é essencial. Você vai no ginásio, treina a musculação e treina forte. O que o seu corpo entende? Eu preciso dessa massa muscular. Esse cara tá submetendo a um esforço. Eu preciso manter isso? Junto com uma proteína adequada, você poupa a sua massa muscular. E aí você começa a emagrecer. Entendeu? Então você tem que ter uma boa proteína. Você tem que ter treino de musculação. Que aí você vai preservar a sua massa muscular. Agora, se você só parou de comer, vai chegar uma hora que vai ser impossível você continuar perdendo um quilo por semana. E tem um detalhe, assim, geralmente, que nem ele falou aqui, ah, o metabolismo... Ele supõe que o metabolismo parou e pronto. Porque ele não tá mais perdendo peso. É, mas geralmente a galera subestima a ingestão calórica. Então, assim, porque assim, quando a gente perde peso, de fato, o metabolismo gasto energético ele reduz. Em parte, porque você tá pesando menos. Então, se tem menos massa corporal, você gasta menos energia. Em parte, porque ocorre um fenômeno chamado termogênese adaptativa. Mas mesmo assim, essa redução do metabolismo com a perda de peso, ela dificilmente faz alguém parar de perder peso nos primeiros meses. Se o cara segue a dieta mesmo, isso daí não é suficiente pra travar o emagrecimento. É que ele vem vendo uma grande perda por semana. E aí, essa perda já não é mais agressiva por semana. Isso, claro. A tendência, a gente sabe, a curva de perda de peso é assim. Isso. Começa assim, né? Só que aquilo que a gente falou no começo, sobre o aumento da fome. Com o emagrecimento, chega uma hora que a fome vai aumentando. Então, normalmente, as pessoas começam a compensar essas calorias. Muitas vezes sem perceber, né? Porque o cara, ele tá... É imperceptível. É imperceptível, ele vai... Então, sabe que saiu um estudo esse ano? Que ele mostrou que indivíduos que tiveram sucesso no emagrecimento, veja, tô falando de pessoas que tiveram sucesso. Eles foram medir o gasto energético desses caras e compararam com o que eles ingeriam. Com o que eles falavam que ingeriam. Então, eles falavam, por exemplo, que eles achavam que estavam ingerindo 1.200, eles estavam ingerindo 1.800. Como é que eles sabiam isso? Porque eles mediram o gasto energético. Ou seja, mesmo os caras que têm sucesso no emagrecimento, eles subestimam a ingestão calórica. Então, a maioria das pessoas que ela está no platô, eles acham que é porque o metabolismo tá lento. Mas é, na verdade, porque elas acham que estão comendo menos quando estão comendo, na verdade, mais. E esse componente, até o Kevin Hall, que é um cara que tem uma gaiola metabólica nos Estados Unidos, o que ele observa? Que quando você perde peso e perde principalmente massa muscular, existe um feedback no sistema nervoso central avisando, ó, o cara perdeu músculo, aumenta a fome. Aumenta. Caramba, Donato. Quando você perde músculo, aumenta a sua fome. Não, é só quando perde gordura. O músculo é até pior o drive de vontade de comer. Por quê? Porque ele percebe que você tá entrando em definhamento, você tá no... Ah, um mecanismo de defesa. Defesa. É igual... Risco de sarcopenia, por exemplo. E aí, o que ele observou, que quando você faz essa perda de peso agressiva sem o controle e você perde massa magra, o rebote de você comer mais é muito maior. Por quê? Porque o corpo não para, a tua fome ela persiste enquanto a massa muscular não for recuperada. Então, mesmo que a gordura, vamos supor que o cara pesava 80 quilos, foi pra 60 quilos, certo? Ele tá com a fome no talo. Aí, ele tem o descontrole alimentar, volta a comer, volta a comer, ele volta aos 80. Só que ele não tem a mesma massa muscular do início. Ele tá com a massa muscular menor. A fome continua? A fome continua. Aí, quando ele atinge, por exemplo, 85 e a massa muscular voltou, que é o valor inicial, daí a fome está... Ou seja, é a desgraça da dieta mal calculada. Ela pode levar o cara, depois, a um revés muito pior de onde ele estava. É o que explica um pouco do efeito sanfona em algumas pessoas, né? Entendi. E esse efeito sanfona é que faz o que a gente chama do efeito de oiô, né? Que a pessoa perde peso, sobe o peso de novo. Perde peso, sobe o peso. Às vezes, a pessoa começou com o peso mais baixo e, de repente, tá com o peso mais alto. Geralmente, esse efeito sanfona acontece justamente em quem não é obeso. É o cara que não era obeso e começou a fazer dieta e faz dieta, para a dieta, faz dieta e, quando vê, ele tá com sobrepeso em decorrência desse storage. Tchau! Obrigado.